Nascido de uma noz, uma maldição ou não Mais um meio termo, humano e maldição Preso há tanto tempo nesse lugar Feiticeiros nunca iriam nos aceitar Era só eu e meus irmãos aqui Como um feto amaldiçoado E se como o mais velho eu que nasci Eu vou proteger os meus irmãos amados Vejo você viverá pro QXO E o QXO viverá por mim E eu viverei em nome do EZO Para nos proteger até o fim Acho que podemos confiar nesse cara Prando pundis com a gente Talvez se serem maldição costurada Levem o plano pra frente Que sensação estranha é essa? Eu não sinto meus irmãos Não morreriam tão fácil Como um irmão mais velho não Posso deixar isso impune Então Itadori Yuji Nós selaremos o gojo e seus alunos morrerão Agora em Shibuya surge Numa barreira que une Eu não me importo com o Sukuna Eu vou vingar meus irmãos Mas Rita então agora eu tô contigo E nós encontramos eles garanto que morrerão Minha vingança é o meu objetivo E pra isso não importa se eu sujo as minhas mãos Pronto Satoru selado Você é aquele que eu caso Mas antes que eu destrua Responda a minha pergunta Você foi o último que viu eles com vida Meus irmãos deixaram Últimas palavras Sinceramente eu não me lembro Eu só me lembro que cada um chorava Convergência super nova Manipulação de sangue A diferença é notória Nem humano nem maldição Eu sou mais forte Ser um exemplo como irmão É o meu dever Como mais velho eu juro não Não posso perder É o que me diferencia dos outros Outros Uma pintura da morte Chozo Chozo Venha pra cima e tá doido O que é capaz? Rastra que mantém distância Mas tanto faz Manipulação de sangue Admito é impressionante Mas isso acaba agora Supernova Quando chega no inferno se desculpe Porque eu tenho memórias com Yuji Eu não entendo bem Mas você é Noritoshi Kamo Todo soa com a paz Agora eu tô me lembrando Eu devo proteger o Yuji Bloquear seus ataques Usando todo meu corvo Você realmente acha que eu preciso de motivo É o dever do mais velho Proteger o irmão mais novo A era das maldições tá de volta Irmão seu executor tá aqui O de cabelo amarelo eu seguro Seu objetivo é fugir Não me importa quem é você Não voltará pra casa É sangue e velocidade Que começa a batalha Quer saber quem eu sou? Humano ou maldição? Eu sou só o filho mais velho Dentre os meus dez irmãos Você é mesquinho mas isso cê sabe Um péssimo irmão agora é Jack Mate Se o Noritoshi não Noritoshi não Se o Kenjaku vier estarei de prontidão É uma corrida então corra, corra Mas só te peço que não morra, morra Sabia que você viria Mas sabe que você não é bem-vindo Pela maldição da minha mãe É melhor que eu enfrente esse cara sozinho Você afunde de toda maldade, desgraça e caos que atravessa a erra Ainda não posso cair O meu irmão confia em mim Elegante como o Exo Livre igual que o Exu Poderoso como em hoje Mas saiba que ainda não mostrei tudo Poderia ter vivido como humano e não como maldição Fui no caminho mais fácil Se é tudo culpa minha eu não tenho salvação Convergência Supernova Manipulação de sangue A diferença é notória Nem humano nem maldição Eu sou mais forte Ser um exemplo como o irmão É o meu dever Como mais velho eu juro não Não posso perder É o que me diferencia dos outros Rumo à pintura da morte Choso Amém